Falando a respeito do Espírito Santo, o Senhor Jesus falou em João 14,17 O Espírito da Verdade Esta é a verdadeira origem do Espírito Santo Jesus é a Verdade, é o Espírito de Cristo Aquela unção que ele teve, recebeu lá no Rio Jordão E agora vem sobre nós Que o mundo não pode receber, nem quem está no mundo A pessoa que vive na carne, que pratica as coisas da carne Não tem jeito, não recebe Porque não o vê, nem o conhece Nem tem entendimento Nunca teve uma experiência com ele Eu nunca fui tocado por ele Mas você que é de Cristo já foi tocado Mas vós o conheceis, Jesus disse Porque habita convosco e está em vós Dois estágios Na salvação ele vem morar ao nosso lado Para nos proteger e guardar Mas no batismo com o Espírito Santo Ele entra na casa dele e nunca mais nos abandona É muito importante amar a Deus dessa maneira E ter o Espírito Santo Veja como a pessoa recebeu de bênção e eu já volto Gilberto, o que aconteceu aí? Eu só durmo com esse braço assim Por que você dorme? Cheio de dor para mais de dois, três anos Dois anos? Dor mesmo Dor por aqui? Eu faço assim, faço assim Mas a dor nunca passa não E agora? Agora a dor passou Eu para dormir tenho que botar a mão assim A mão assim Eu para levantar tenho que me virar para levantar da cama Porque eu não tenho a força de levantar da cama Por causa da dor dele E agora? Agora não tem mais nada Nem vai ter mais Palmas para Jesus Gilberto, homem de Deus Vai lá em nome de Deus Vamos orar agora, Pai Mais uma vez eu oro para essa pessoa que não é batizada no Espírito Santo Mas que é de Jesus E que está chegando para Jesus Pai, prepare-a Para que no momento certo o Senhor vem e batiza Então ela será cheia de poder, de autoridade celestial Para fazer a tua obra Obrigado, em nome de Jesus E amém Bom dia Bom dia